Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tatiana Zonybal, estamos aqui por mais um jogo do canal E hoje estamos aqui para o episódio 17 da série de Dino Hunter Então desce lá e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e bora lá Bora aqui né, bora lá Que a gente comemorei Mas eu não estou junto a essa Beleza Tá, tá feito Enfim pessoal, essa é a série Como eu falei no episódio 16, ela vai ter muita Vai ter muitos episódios Beleza E olha, tem uma arma nossa Três episódios Agora que está Três saltossauros Não é, vamos fazer Ufa, velho Eita, manda choque no mundo Olha Meu Deus Matou o bichinho Nossa senhora Essa arma é perfeita Gostei, olha Compar Muito boa Muito boa Muito boa Aqui, bate o peso Eita Minha cara Caraca Caraca Tom Ei Eita Eita Opa, eita, mano, tem bastante, hein? Cuidado aí, ô penhaço, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Tomar quase tudo ali, ó. Cuidado, eita, mano, quase, o bicho caiu, quase que ele morre, porque ele cai no penhaço, meu Deus. Esse aqui pode cair também, se ficar bobando, bobando. Nossa, ai, o corpo morreu. Tá, três astro-raptors. Vou passar em mim, esse aqui. Eles já estão correndo, velho. Oxe, o fogo explodiu, velho. Tá de brincadeira, tá de brincadeira comigo, que morri. Vou morrer com o astro-raptor. Tô falando, esses astro-raptor aí são muito safados, velho. Eita bichão, safado. Não, 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 não. Toma. Pode. Nossa, não se encerrou lá. Ai, meu Deus. Não, não. Calma. Ele não escapa. Opa. Opa. Tem dois Aê caramba Que estratégia foi essa Tipo assim, tem dois arturais pra você ir cercando Você tá com essa arma Tu vai lá e ativa Por que ela fica Vai lá e ativa O negócio devagar Já era pra esses bichos Opa, e aí Vai explodir E Oh Cai aqui Cai no penhasco É Oh, maga Eu matei quatro com aquele dali E cai no penhasco também Beleza Ah, não quero que eu saia mais não Vamos com a Ih Pra seis adrossar os adultos Peraí Peraí É, anda Toma Beleza Beleza Vou matar um bolo Ai Minha perna Minha perna Perninha Você tá nas perninhas dele Foi no corpo Oh Mano, ainda não esquecer Daquela jogada que eu fiz Quando os astros rápidos Eu tava vindo Mano E F também você Deu tempo Deu tempo nem de bicho Deu tempo nem de bicho colher Uh 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 Um acro Contossal Eita Poxa Bicho gigante Tá, aí tá ali Tem dois Nossa Pessoal Olha esse patão Meu bicho Ah Já falta mais uma Beleza Vou esperar eles virem pra cá Está vindo Está vindo Tem uma cocô Tossal Vindo O que que eu faço Eu tô só vindo Está vindo Ó Tá vindo pra cá Vé Ei Meu Deus Sabe Tá muito Tossal 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 Achando aquela estrela Ali Vé Dá um tiro Da cabeça Tua cocô Tossal Dixo Cai Tossal 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 vai lá nossa 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 tentou outro tomou tomou eita pega meu deus tchau maluco tá quatro chefeira daqui a pouco a gente vai pro chefes caraca o meteoro passando ai meu filho meu deus não sei nem se isso ai é meteoro ele caiu pra lá de ser beijo morreu o que que é esse negócio azul aqui vai passar se tiver um dia pera nossa sai aqui morre eu tô vindo aqui morreu bora na série de arco dois dois fugir não ai na perna na perna céu eita eita poxa um gorgossauro não ele tá pego o bicho tá brabo beleza tem dois tem dois vou lascar se o outro perceber tá bom não deve ser muito resistente não velho pela cara dele que ele fez ali e o bichão tá vindo brabo a cima da gente então mano esse aqui é um episódio marcante teve muita tava tendo muitos carregos legais assim toma o otavin pera ai beleza eu vou matar esse daqui primeiro toma é o outro eu não sei nem o que aconteceu com ele mas só bora pro chefe mano só bora pro chefe que chefe fraco que chefe fraco mano dois três já ficou com metade da vida mano que bicho fraco velho ou não tanto né que nem naquele episódio 9 lá se não me engano que o bicho veio eu falei que ele é fraco e o bicho me deu uma cabeça ali eu morri tá é fraco tá tá é o tá é uma patossal a patassara a patassara a patassara beleza tá ele vai ficar em pé então mais um eita poxa ele tá subindo o fome na pedra não foi no corpo moio dos cais tá martona do terror eita poxa e tem arma nova ali hein uma torna do terror eita bicho velho eita ele é forte ele é forte ele é forte ele é forte olha os caixões dele toma não não vai se vai não olha os meteoros caindo velho tô caçando um bicho mesmo que os meteoros caindo ele tá vindo e e e demora demais o ai tá o bicho me comeu velho beleza deram ele um chefe marcante ele conseguiu matar pelo menos um negócio toma toma ai mano esse bicho é muito chato ai mano esse bicho é muito chato meu deus morre logo caraca esse bicho é chato aqui toma beleza falta ali deixa eu que bate um negócio aqui porque a pena mãe desse bicho é muito resistente toma é caraca velho vou só passar na quinta nem sabe beleza matou manteu matei nova região liderada caraca nossa senhora beleza pera ai papo travado região 9 parece a 8 mas antes disso bora aqui na série de eventos é aquela mesma boca essa arma adeus arma velha pode então é isso pessoal falei